É a FAMUZI de Seropédica Fazendo a sua apresentação, aproximando do palanque de autoridades É a FAMUZI Trazendo em seguida o pelotão da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte A equipe que trabalha diuturnamente dando educação de qualidade para o nosso povo É o trabalho da Prefeitura de Seropédica É a cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro Trazendo várias empresas Ampliando a FAMUZI, a Caçal, trazendo a P&G, Votorantim, Brasilite, Petrobras Gol de Logística e Red Logística Gerando milhares de empregos em Seropédica e na nossa região É a cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro É a FAMUZI, é a FAMUZI É a FAMUZI, a FAMUZI de Seropédica O trabalho da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes Vê se consegue aumentar um pouquinho mais o sem fio aqui, por favor É a Educação, Cultura e Esporte É o trabalho de Lúcia Barone Martinazo É a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes É o povo que trabalha diuturnamente para dar uma educação A equipe da Secretaria, tendo aplausos e reconhecimentos da população É o trabalho feito com amor Dessas pessoas que trabalham, que valorizam o seu trabalho Que valorizam a sua profissão Que tem educação, ensino, a cultura e o esporte Como primordiais na sua vida Que se dedicam, que estão sempre postos A ensinar, a educar, com amor, com satisfação E principalmente com dedicação à causa Ao ensino, à cultura e ao esporte Um belo desfile Um desfile organizado Com milhares de pessoas prestigiando Com segurança, com qualidade É a demonstração que Deus está ao nosso lado Porque à tarde vai cair chuva Pode esperar que a tarde tenha chuva Deus nos abençoou Deus está acima de tudo Agradecimentos a ele, Todo-Poderoso Por nos dar, hoje A oportunidade de estarmos aqui Como diz Roberto Carlos Vivendo esse momento lindo Parabéns, Lúcia Parabéns à equipe da Esmerci Parabéns, Prefeito Martinazo Parabéns a todos os secretários É o trabalho da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte É o trabalho feito com amor De uma equipe dedicada De uma equipe que trabalha diuturnamente Para dar uma melhor qualidade De ensino para o nosso povo Hoje, já contamos com o efetivo De quase 18 mil alunos 17.500 alunos da rede municipal Esse é o trabalho feito Da Prefeitura de Seropédica É o trabalho feito com amor É o trabalho feito com dignidade São pessoas de outros municípios Que procuram as nossas escolas Porque sabem da seriedade Do compromisso E da competência Da nossa Secretaria de Educação, Cultura e Esporte E mais uma vez Falo para toda a população Que primeira vez na história dessa cidade Todas as bandas que foram apresentadas São genuinamente do município de Seropédica Das escolas de Seropédica É o trabalho feito com amor E carinho Estamos aqui hoje E agora a FAMUZE Abrindo alas Para os aplausos De uma equipe que se dedica Demais pela educação do nosso povo A equipe da educação Da cultura E do esporte Parabéns A toda a secretaria Parabéns A sua lega de profissão A diretora A diretora das unidades Diretora dos adjuntos A todo o pessoal das MESSE Parabéns Vocês realmente merecem O nosso agradecimento Que são vocês Que levam a educação Que se dedicam A formação das nossas crianças E dos nossos alunos No próximo dia 25 A inauguração Da mais moderna creche Da região No bairro Campurino No quilômetro 39 E aí a galera do GTO Alassina aí Alassina 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 Hoje Já foi entregue Para a população seropédica Um veículo Do corpo de bombeiros Que ficará baseada No nosso município As instalações Do nosso corpo de bombeiros Serão inauguradas Em breve É mais um avanço Do governo Marcinazio É mais um avanço Da prefeitura seropédica Trazendo investimentos De segurança Para o nosso povo Parabéns A população seropédica Parabéns A você Que é morador A você dona de casa A você trabalhador A você estudante Parabéns a você Por morar Numa cidade Que está crescendo A cada dia Atenção Maria Eduarda Da escola Pastor Gerson Sua mãe Aguarda Atrás do palanque Maria Eduarda Camile Também de 8 anos Camile Camila do Carife E Maria Eduarda O 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 Obrigado.